Governador, o senhor mencionou mais de uma vez a insegurança jurídica. Gostaria de saber do senhor se essa insegurança jurídica, ela passa pelo Supremo Tribunal Federal invadindo prerrogativas do Congresso Nacional. É uma boa pergunta. Talvez em alguns momentos sim, mas de maneira geral não. Eu defendo o Supremo, eu defendo a Corte Suprema do país e entendo que ela em vários momentos delicados da vida brasileira, sobretudo naquele período, em 8 de janeiro do ano passado, foram iniciativas do Supremo que ajudaram a preservar a democracia no Brasil. Eu preciso reconhecer isso. Mas isso também não dá direito ao Supremo, ou alguns dos ministros do Supremo, de exacerbarem estas posições. Eu preciso ter uma linha de equilíbrio. Dani, eu queria até fazer um registro aqui da minha pessoal admiração pelo presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco tem sido um homem de moderação e serenidade e que defende em posições, a meu ver, muito corretas do ponto de vista da democracia. Ele não agride o governo Lula, como ele não agride aqueles que têm posições mais à direita. Ele é um homem favorável ao diálogo. Aliás, uma boa entrevista aqui. Eu não sei se ele já esteve aqui com vocês, mas se não esteve, dará uma grande entrevista. Posições muito corretas. Por exemplo, de limitar a um número determinado de anos a função e o mandato de um ministro do Supremo. Não pode ser eternizado até você completar os seus 70 ou 75 anos? 75 anos. 75 anos. Eu entendo que essa é uma posição demasiadamente longa, mas proteger com um mandato é um direito, mas dentro de um limite, como ele mesmo estabeleceu. A posição que ele defende contra a reeleição, eu sempre defendi, sempre fui contra a reeleição. Eu não acho a reeleição saudável e boa. Ainda que eu respeite o autor dessa medida, ou quem defendeu, que foi o presidente Fernando Henrique. Aliás, que manifestou seu arrependimento três anos atrás num belíssimo artigo no jornal O Globo, que depois foi reproduzido no jornal Estado de São Paulo, onde ele manifestou e reconheceu o arrependimento de ter defendido a reeleição, que o beneficiou, inclusive, a ser reeleito presidente. Foi o primeiro presidente reeleito do Brasil. Então, são posições que o presidente do Congresso Nacional defende com muita serenidade, com enorme equilíbrio. E o diálogo e o entendimento. Se ele vier aqui, eu serei o primeiro a sintonizar, seja na rádio, seja na televisão, para acompanhar a entrevista desse grande brasileiro, que é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Só uma curiosidade, aproveitando essa sua opinião, porque ele defende também uma rigidez em relação às drogas aqui no país. Apresentou até uma proposta em relação a isso. Qual é a sua posição? É a mesma posição, eu também defendo. Eu não sou... Alguém pode dizer, bom, é conservador sobre esse aspecto, então eu sou. Porque a liberação de drogas, ela não favorece em absolutamente nada o controle sobre o tráfico ou o uso, o consumo de drogas. Eu sou pai de três filhos, amo meus filhos, amo minha família, amo minha esposa. Eu quero meus filhos longe das drogas, de qualquer tipo de droga. E é o mesmo que eu desejo aos filhos de vocês e aos filhos que estão aqui, das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Qualquer licença em relação ao consumo de droga, exceto por orientação médica, não me parece um bom caminho.